Eu amo esse rio da selva Em suas restingas, meus olhos passeiam O meu sangue nasce em suas entranhas E nos seus mistérios, meus olhos vagueiam E das suas águas sai meu alimento Vida, fauna, flora O meu sacramento Filho dessa terra da cor moreneis Esse sol moreno queimou, me atens Cabocla cheirosa Caboclo guerreiro Cuiantã viçosa Curumim, sapeca Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas Gostosa farinha no caldo do peixe Do banzeiro a canção O mais farto verão Tudo isso me faz com que eu não te deixe Amazonas 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 Meu amor Amazonas, Amazonas Tu és pra mim, meu amor Amém